Olá galerinha do canal, beleza no sertão? Pessoal, tudo jóia? Pra quem não me conhece, meu nome é Cícero. Hoje eu estou aqui na cidade de Lagoa da Canoa, Alagoas. A região aqui de Lagoa da Canoa, ela fica localizada entre Giraldo Porciano e entre Arapiraca. E vocês vão estar junto comigo aqui, conhecendo a cidade de Lagoa da Canoa. É uma cidade pequena, ela tem um pouco mais de 18 mil habitantes, certo? Pra quem não sabe, pessoal, essa cidade também é uma cidade histórica. É uma cidade que tem também, o pessoal vive aqui do cultivo do fumo, da mandioca e também do comércio, vive do comércio também, beleza? É uma cidade que está se desenvolvendo, cada vez mais ela vem crescendo, graças a Deus. Olha aí, essa aqui é uma das ruas principais da cidade, tá bom? E pra quem não conhece, pessoal, essa aqui é a cidade onde nasceu o Dida, hein? O Dida, jogador da seleção brasileira que hoje está fora do país, mas tem as raízes dele aqui. Os pais, alguns irmãos, estão aqui na cidade de Lagoa da Canoa. Eu vou mostrar pra vocês alguns pontos, né? Ginásio, homenagem ao Dida. Eu não vou mostrar onde é a casa dos familiares pra não comprometer, porque não fica bacana, né? Mas vocês fiquem sabendo, em vez de quando o Dida, quando vem, ele fica aqui, hospedado aqui mesmo, na Lagoa da Canoa. Junto com os familiares, é uma pessoa muito humilde, parabéns, Dida, pela sua atitude. Por você não tirar a sua origem, que era aqui. Olha aí, as ruazinhas, aqui está passando por reforma. Eu vou dar uma volta nessa rua, tentar fazer aqui o contorno aqui, né? Contorno não, eu vou entrar aqui e mostrar pra vocês aqui como que é essa rua, como que é essas ruas aqui. Aqui, a nossa esquerda ficou aí atrás, pessoal. É uma empresa de fumo, né? Eles compram fumo pra revender. Então, ela dá bastante emprego aqui aos moradores aqui de Lagoa da Canoa. Ó, uma cidadezinha bem pequenininha, hein? Eu vou estar mostrando lá uma barragezinha que tem, que se dá o nome Lagoa da Canoa. Tem algumas, vamos fazer algumas reformas, alguns reparos aí, nas ruas, lá, por isso estão essas pedras aí, ó. Aqui, nos paralelopípados. Essa firma aqui é uma firma que ela emprega bastante gente aqui da região, viu? Graças a Deus. É o que as cidades precisam, juntamente com os prefeitos. É dar uma oportunidade de emprego, fazer a cidade crescer. Cidade cresce, porque o dinheiro que eles investem na cidade é o próprio retorno da cidade. É onde paga os impostos e tudo mais, e você consegue fazer uma cidade bacana. Olha aí, ó. Tem algumas casinhas antigas. Essa firma é muito grande, viu? Gigante, olha lá. Ela pega quase do começo, lá. Ela pega quase do começo, lá. Ela pega quase do começo, lá. Ela pega quase do começo. Ela pega quase do começo, lá. Ela pega quase do começo, lá. Ela pega quase do começo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto